O que foi a operação? A operação contou com o apoio da TIC de Balneário Capuiú, os policiais dessa delinacia, com a equipe do SAE realizando sobrevôos, conseguimos mapear também alguns locais mais críticos, focos de criminalidade aqui na cidade e pretendemos continuar com essas ações. Música Quantos policiais foram mobilizados para a operação? Olha, 16 policiais mais a equipe do SAE, com um delegado e três policiais. Música Quantos bairros foram abordados? Olha, na verdade, houve um sobrevôo geral, houve rondas em toda a cidade, mas primordialmente os bairros do Sem Terra, Casarão, aquele loteamento, Casarão e Praça. Esses são os principais focos da polícia no momento, então? Sim, nessa operação fui, realmente. Música 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 E qual foi a prioridade da operação? O que vocês buscaram? A gente buscava encontrar drogas, encontrar armas, foi realmente a partir da tarde, uma pessoa foi abordada com crack, foi conduzida à delegacia e também verificar nessas abordagens se aquela pessoa tinha algum mandato de prisão expedido, se era foragido. O que a comunidade ainda pode esperar de vocês? A nossa intenção é realmente coibir o aumento da criminalidade aqui em Tijucas, que é uma cidade de muito fácil acesso, várias rotas de fuga e os crimes contra o patrimônio principalmente têm sido uma constante. Então com essas ações a gente pretende dar uma brecada nesse avanço. Tijucas